Guys e KR, tem uma casa muito bonita aqui no Minecraft. O único problema é que eles estão muito fracos e vão precisar ficar mais fortes, porque os seus amigos querem se vingar deles. Vocês só têm essa casa porque vocês roubaram os nossos diamantes. E a gente vai querer de volta. Ah, não, peraí. A gente não roubou o diamante, gente. Pegou emprestado, foi isso? É verdade, galera. A gente só pegou emprestado. Se quiser, a gente até devolve, né, KR? Mas como é que a gente vai devolver, guys? A gente gastou quase tudo. Não tem quase nada ali dentro de casa. A gente minera uma semana pra vocês. Não, nada disso. A gente quer todos os minérios agora. Passa todos os diamantes pra cá. Olha, na verdade, eu tenho que gostar da ideia deles. A gente poderia ficar uma semana tranquilo sem fazer nada. Ah, claro que não. Eu quero diamante. Eu quero diamante. Que mal. Vai, vai, KR. Aproveita que eles estão brigando. E vamos atrás de fininho. Ninguém vai ver a gente. É, é só fechar a porta e trancar ela. Deixa eu fechar, KR. Para, diante. Eu tô tentando calmar aí. Para, deixa que eu fecho. Não, eu que tô fechando. Não, eu que tô fechando. Tá, fechou. Agora fechou. Pronto, chega. Ei, vocês dois. Vocês acham que vocês vão fugir? Não vão ou não? Ei, Nina. Pega corrente. Vamos pegar eles. Peraí. Que negócio de corrente é esse aí? A gente não quer corrente não. Eu vou correr. Eu vou corrente. Eu não vou correr. Agora vocês vão ver só. Pronto. Agora vocês estão pretos. E não vão conseguir sair. Peraí, me solta. Quando eu descer daqui, vocês vão ver só. É, me tira daqui. Me tira daqui. Quando vocês descerem daí, vocês não vão conseguir fazer nada. Porque vocês estão com armadura de couro. E estão muito fracos. Pessoal, tá liberado. Vem, a gente já pode roubar as coisas deles. Vamos lá, galera. Vamos pegar primeiro o barco deles. E o barco fica logo aqui. Atrás das estantes aqui, ó. Ah, esses barcos aqui parecem ser muito grandes. Eu gostei. Vamos despegar eles. Ei, peraí. Deixa o nosso barco pra lá. A gente demorou tanto tempo pra montar ele. Vamos lá no quarto deles. Eu tenho certeza que lá tem muito dinheiro. E um PC Gamer que eu vou pegar pra mim. Vamos. Vamos, vamos. Olha só quanto dinheiro. Pega tudo, pessoal. Vamos. É, vamos pegar tudo. Faltou agora o nosso diamante, que tá lá na garagem. E a gente pode pegar também o carro deles. Ah, é. O diamante tá bem ali nesse baú, pessoal. Vamos pegar logo. Ah, é. Sai fora que o diamante é meu. É meu esse diamante. Não, é tudo meu. Sai fora. Sai fora. É meu diamante. Não, eu vou trocar tudo por queijo. Pô, Caio. Eles tão pegando todos os nossos diamantes. É, eu percebi isso. E agora o que a gente vai fazer, Caio? Bom, por enquanto nada. Que a gente tá preso nessas correntes. A gente tem que arrumar um jeito de sair daqui. Ei, peraí. Antes de continuar com o vídeo, eu vi que você não deixou o seu like. Então deixa o seu like aí, hein. Tô de olho em você. Ai, muito obrigado. Agora vamos continuar com o vídeo. Ah, se eu fosse mais forte, eu conseguirei quebrar elas. Peraí, Caio. Você deu uma ótima ideia. Dei uma ideia? Como é que a gente vai quebrar essa corrente? Com a nossa força. É, força de dois gravetos, né? É, porque a gente ainda não é forte. Mas a gente pode ir pra academia e ficar super musculoso. Assim a gente vai ficar mais forte que a armadura deles de nederita. Ah, levando por esse lado, você tem razão. Essa é uma excelente ideia, Caio. A gente só precisa saber como é que a gente vai sair daqui. Ah, gente. Chega de pegar esses itens. E a gente já pegou tudo o que precisava. Agora eu tô cansado. Acho melhor a gente ir logo pra casa. E pra não andar, a gente poderia roubar esses carros aqui, ó. Eu vou abrir a garagem. Vambora, vambora. Vamos andar no pé. É isso aí, vambora. Vambora. Sacarona aí, cara. Espera por mim. Acho que eu peguei o cajinho errado. Ô, Caio, eu reparei que essas correntes aqui tem uma abertura do lado. Ah, mas mesmo assim ainda tá muito apertada. É, só a gente se balançar um pouquinho pra cá, se balançar um pouquinho pra cá. E olha só, consegui. Ah, mas a minha tá muito apertada. Eu não consigo enxergar nem pro lado. É, calma aí, Caio. Eu vou resolver isso. Porque eu acho que eles não roubaram a minha picareta. E aí eu consigo te soltar, olha só. Tá livre. Ah, muito obrigado. Ufa, minha barriga já tava doendo. Agora a gente precisa recuperar as nossas coisas. Eles roubaram tudo, até os nossos carros. Ah, não é o nosso carro, não. Eu demorei tanto tempo pra montar eles. Mas a ideia ainda tá de pé. Bora pra academia e ficar muito musculoso. É, vamo lá. E finalmente, Kays e Kays chegaram em uma academia. E aí, seu fortão. E aí, como é que vocês estão? É, a gente tá bem fraco. Mas a gente quer ficar bem forte. E se vingar de alguns amigos que pegaram nossos itens. A primeira coisa que vocês vão fazer é jogar esses itens aí de perdedores fora. Pera aí, quais itens? Você tá falando da nossa armadura e espada? É, isso mesmo. Ah, então tá bom. Eu vou jogar isso tudo aqui fora, vai. Eu nem gostava deles mesmo. Até a minha picareta de ferro eu joguei fora. E agora, me sigam aqui. Pera aí que eu tenho que abaixar que eu sou muito alto. Eu tô vendo. Bom, se a gente ficar tão forte quanto ele, Kays, a gente vai derrotar os nossos amigos e conseguir as nossas coisas de volta. É, tomara que a gente fique forte. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é correr nessa esteira aqui. Vocês vão treinar a agilidade de vocês. É, então tá bom. Eu acho que isso aqui deve ser fácil, né, Kays? Ai, meu Deus do céu. Essa esteira aqui é muito rápida, Kays. Eu não consigo ir pra frente. É, é fácil nada. Eu não consigo ir também. Ai, corre, corre, corre. Ai, 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 eu caí. Ai, 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 eu me machuquei. Ai, caí também já é sacanagem, né? Olha só, é só ir pro lado e pro outro. E eu tô conseguindo, Kays. É só pular, é só pular. Não, pera, se pular a gente não... Ai, eu voltei. Ah, seu cabeça oca, tem que fazer direito o negócio. Ah, tá bom. Direito, esquerdo, direito, esquerdo. Vai, 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 vai. Eu consegui ultrapassar a esteira. Eu tô muito rápido agora. E eu consegui tudo bem, beleza. Muito bem, vocês conseguiram. E agora vamos para a segunda fase. Agora vocês vão treinar aqui, dando soco nesse saco de pancadas até quebrar. Vamos treinar a força de vocês, vai. É, até quebrar, mas isso aqui é fácil. Isso aqui é feito de lã, Kays. Ele acha que a gente é tão fraco assim também, né? Ah, ele vai ver só. É só a gente bater aqui. Ai, mas peraí, isso aqui é... É muito firme, eu não consigo quebrar. Caramba, que demora pra quebrar um negocinho de lã. Ai, eu não acredito. Esse saco de pancadas é bem resistente, hein? É, e agora? Ah, eu consegui quebrar minha parte. Eu também quebrei. Pronto. É, a gente tá um pouco mais forte agora. Eu tô até sentindo, Kays. A gente vai sair daqui muito forte. Com certeza. Agora vocês irão lutar contra o Pãozinho, o melhor lutador da minha academia. Boa sorte pra vocês. É, peraí, quem é o Pãozinho? É ele? É, esse daí mesmo. Eu vou amassar esses dois. Ih, aí, KR, um pão tá falando que vai amassar a gente. Ele vai ver só, eu vou primeiro. É, vai lá, Kays, manda ver. Eu vou amassar essa sua cara de pão fresco aí, viu? Quero ver, vem pra cima. Quando o juiz autorizar, você vai ver só, Pãozinho. Manda bola. Ih, comecem a luta. É, agora vem cá, Pãozinho, toma essa. Ai, 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 meu Deus do céu. Não, eu acho que eu não sou tão forte assim, não. Ah, muito forte. Deixa eu voltar. Ai, hein, calma aí, eu perdi o primeiro round. Mas agora vai começar o segundo round e a minha vingança vai começar. Toma essa, Pãozinho. Toma, jogada no chão. Ai, isso aí não vale. Pega ele, Kays, pega ele. Tá difícil, o cara é bom mesmo, o KR. Fica quieto, Pãozinho. Toma essa. Para de cair, Kays. Ah, vitória. Não, mais uma vez, eu nunca vou desistir. Peraí, Pãozinho, toma essa. Ai, de novo não. Ai, faz isso aqui um pego. Depois de muito bate-boca. Ai, eu acho que eu desisto. Tá bom, eu vou sair. Ai, eu perdi, não teve jeito. Ah, Kays, você foi bem? Peraí, você tá com o olho roxo, o braço machucado. Meu Deus do céu, eu não vou querer lutar com outro Pãozinho, não. É, eu apanhei só um pouquinho, eu vou descansar aqui. Um pouquinho, Kays, um pouquinho. Meu Deus do céu, eu acho que eu nunca vi a sua tão forte como essa daí. Ah, fica quieto, você não lutou contra ele também, não. Na hora que você lutar, você vai ficar com a cara pior do que a minha. Eu não vou te bater, não, que você já tá com o olho todo machucado. Mas vê se fica quieto, eu só não te dou uma mãozada na cabeça, porque a minha mão tá doendo muito. E a minha coluna também, o meu olho também, o meu rim também, a minha perna também. E se eu ficar falando tudo que tá doendo, eu vou ficar aqui até amanhã. Ah, mas o que a gente vai fazer? Eu não vou lutar contra o Pãozinho, não. Ele é muito forte. Você tem certeza? Você vai ver. Daqui a cinco segundos, seu amigo vai ficar muito forte. Você vai se arrepender por não ter lutado, hein. Peraí, cinco segundos? Mas ele tá todo machucado. Como é que ele vai ficar forte em cinco segundos? Fica vendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Eita, que legal, ele ficou fortão mesmo. Eu tô me sentindo muito bem, Caio. Olha só, viu? Eu ainda sou muito menor do que você. Mas agora eu tô muito musculoso. Ei, você tá bem maior do que eu. Ah, eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero lutar. Peraí, Caio, antes de você lutar, deixa eu testar uma coisa em você. Eu quero ver se o meu soco tá forte e potente. Ah, olha só, viu? O Caio é fraquinho. Disco, juro. Ei, se vira essa mão pra lado, precisa me bater de novo, não. Agora sim, você vai lutar sim, Caio. Vem aqui. Não, 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 calma aí, calma aí. Deixa que eu entro por vontade própria. Calma aí, isso aqui é perigoso. Peraí, Caio. Vai lá, Pãozinho, quebra a cara dele, igual o que você fez comigo. Não, não, peraí, Pãozinho, vamos conversar, Pãozinho. Muito prazer, outro cara fraco. É, calma aí, não, não, peraí. Você tá se sentindo melhor. Ai, 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 mas ele é muito forte, Caio. Me ajudando, me solta. Calma aí, ai. Eu ganhei. Ai, ele é forte mesmo. Vai lá pra dentro logo, Caio. É, ops, é que eu tô muito forte. Pãozinho, pega mais pesado com ele, senão ele nunca vai ficar forte. Tá bom, seus músculos são lindos. Obrigado. Peraí, eu escutei você falando pra ele pegar mais pesado comigo. É, dá logo, Caio. Para de reclamar, você é um molenga, você tem que ficar mais forte. Me solta, me solta, me solta. Vai, Pãozinho, quebra a cara dele. É, você vai ver, Pãozinho, eu vou te pegar. Calma aí, calma aí. Onde é que tá o Pãozinho? Eu não tô vendo nada de jeito que me ajuda, eu tô perdido. O Pãozinho tá pro outro lado. Ah, pro outro lado, tá bom, bate aqui. Ah, eu não sei, cadê? Depois de muito bate-boca... Ih, eu acho que seu amigo não tá muito bem, não. Acho melhor socorrer ele. Vambora, Caio, levanta daí, seu molenga, você precisa ficar mais forte. Senta aí no sofá. Ah, eu não sinto as minhas pernas. Alguém chama a minha mãe. Senta aí no sofá logo, eu quero ver a sua cara quebrada, Caio. Ah, tá bom, peraí. Ah, você ficou bem pior do que eu. Ah, mas eu também não tenho mais vezes, Thay. Você falou pra ele pegar pesado comigo, seu sem vergonha. É isso aí. Mas agora ele vai ficar mais forte, não vai, treinador? Bom, eu espero que sim. É, eu também espero. Caio, funcionou, você tá muito forte. Guerra tá falando sério. Ah, é sim. Agora pode ver, Pãozinho, você vai ver só. Não, Caio, agora você não pode bater mais no Pãozinho, não. O Pãozinho é um cara inofensivo. Se a gente bate nele com qualquer ataque, olha só, já era ele. Não pode bater nele de jeito nenhum. Ah, peraí. E se eu bato em você, hein? Se eu bato em você, tal, mas... Ah, não dá, porque você também tá forte, né? Eu sou muito forte. Vamos bater no treinador pra ver. Treinador, Caio, você? Calma aí, Caio. Eu acho que a gente vai ter que bater nos nossos amigos. Vambora, Caio. Vamos lá. E a gente chegou na primeira casa do primeiro amigo. E é a casa do Keb, Caio. É, a gente vai recuperar... Onde é que a gente vai recuperar aqui na casa dele? Eu não sei. Vamos ver. Ô, Keb, você tá em casa? Não tô, não. Aí, Caio, vocês ficaram muito fortes. Pois é, pode ir devolvendo tudo o que é nosso. O que vocês estão falando? Eu não peguei nada de vocês. Ah, não pegou, não? Ele tá falando que não pegou nada, Caio. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar ele de cabeça pra baixo e ver se ele não pegou mesmo. Então vem aqui. Vou colocar ele de cabeça pra baixo, Caio. Eu vou balançar ele até as coisas todas saírem. Não, não, não. Peraí. Ai, meu Deus. Olha o tanto de coisa que ele tem. E ainda tá saindo mais coisas. Até os itens dele saíram, Caio. Eu acho que agora a gente vai ficar rico. Para de me balançar. Agora pode voltar pra sua casinha, Keb. Ai, caramba. Vamos pegar tudo que é nosso. Meu Deus, chega travou aqui, Caio. É muito item que ele pegou nosso, meu amigo. Agora vai lá pra dentro que a gente vai fazer uma coisa especial com a sua casa. O que vocês vão fazer com a minha... Tá bom, vou ficar aqui dentro que é bem seguro mesmo. É melhor do que ficar com vocês. Vamos lá, Caio, agora é hora da gente empurrar a casa dele. É, empurrar a casa dele? Tá falando sério? Tá bom, vamos lá. Atrás da casa do Keb tem um grande penhasco. E a gente vai derrubar ela. Aê, Caio, pegamos na mão. Agora empurra. Vai, Caio, vai, Caio. A casa deve estar saindo do lugar. Ai, força, força. Que casa pesada. De que foi essa ideia? O que tá acontecendo com a minha casa? Meu Deus, meu Deus. Vai, Caio. A casa vai cair. É só mais um pouco. Isso, isso, isso. Tá indo. E pronto, Caio. Parece que agora já foi. Boa. Eu também. Eu acho que a gente conseguiu virar a casa do Keb de cabeça pra baixo. De tão forte que a gente tá, Caio. É, isso foi legal. E o Keb tá dentro da casa dele ainda. Agora a gente precisa ir na casa dos outros amigos. É, eles vão ver só. E agora a gente chegou na casa da Nina. E olha quem tá aqui, Caio. É o Matinho. Ai, meu Deus. Olha só eu, Caio e Caio. E eles estão diferentes. Gente, gente. Corre, gente. Onde é só ali fora. Que bom, né? Parece que tá todo mundo reunido aqui. E aí, Caio? E aí, Caio? Como é que vocês estão? Beleza? É, com a gente tá tudo bem. Agora com vocês, acho que não, né, Caio? Acho que eles estão enrascados. É, estão muito enrascados. Essas armaduras de nedereto não vão proteger vocês não, hein? Nem adianta colocar não, tá, Nina? Olha, em minha defesa, eles me compraram, disse que ia me dar queijo, então eu tô do lado de vocês. Tá do nosso lado? É, tá bom então. Vem cá, me dá um abraço, Matinho. É, vamos acabar com eles, nós três. Vai, Macaite. Manda ver. É, Matinho, vamos acabar com eles. Começando por você, toma essa. Bom, já conseguimos a maioria das coisas. Agora eu tenho até uma marreta. É, eu também. Se com a mão a gente já tava forte, imagina com a marreta. Quem vai ser o próximo a tomar uma marretada? Não adianta se esconder embaixo não, viu, Fly? A próxima é você mesmo. Não, eu não, gente. Eu não. Eu sou do bem. Eu não peguei nada de vocês, não. Ah, não? Mas foi você que prendeu a gente na parede. Lembra, Fly? Não lembro disso não. Eu não, gente. Eu não faço essas coisas. Mas a minha marreta lembra muito bem. Toma essa. Corre, pêssego, corre, pêssego. Por segunda dá. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Eles acham que adianta correr, Caio. E não adianta correr, não. A gente já tá aqui. A gente consegue chegar aí pulando. Quer dizer, pulando também não, né, Caio? Porque a gente não é muito bom com sal. Mas a gente pode correr atrás de vocês. Caio, cadê eles? Eles sumiram. Ai. Eu sei lá. Eles devem ter se escondido, talvez. Dentro do banheiro. Eu não consigo passar direito porque eu sou muito grande. Aqui do lado de fora. Também não, Caio. Eles não estão aqui, viu? Então só pode estar lá no último andar. Vocês não podem se esconder. Olha só o pêssego aqui. Não, não sou eu, não. Não, não sou eu, não. É só um passarinho. É um passarinho? Então vai lá voar, então. Vai. Voou o passarinho. Agora, a Nina tá onde, hein? Ela se escondeu muito bem, Caio. Eu não faço ideia onde tá a Nina. Ela pode ter se escondido em qualquer lugar. Atrás de você, Caio, ela passou. Como você é lerto? Ela saiu correndo. É, como é que eu ia ver? Ela passou atrás de mim. Eu não tenho olho nas costas. Ih, peraí. Peraí. Ela tem o esconderijo secreto. Não adianta correr não, Nina. A gente vai atrás de você. É, volta aqui. Vocês dois nunca vão me pegar. Ei, peraí, Caio. Pra onde ela tá indo? Ué, vamos atrás dela pra ver. Ai, olha só. Ela passou lá pro outro lado. Mas eu ainda sei fazer parkour, viu, Nina? Isso aqui não adiantou de nada. Já cheguei até você. É, agora você vai ver. Agora vai ver só, Nina. Eu vou te jogar daqui. Você vai cair direto na lava. E agora ela vai perder todos os itens dela, Caio. Mas peraí, ela tá com nossos itens também, Caio. Vixe. Eu esqueci. E agora? O que a gente faz? Vamos perder todos os itens. Calma aí. Eu tenho uma ideia. Se ela não morrer antes, eu consigo salvar ela. Corre, Caio. Corre, Caio. Vem cá. Peraí. Eu não queria fazer isso. Eu quero te... É, a gente perdeu os itens, Caio. É, eu nem queria mesmo. Hoje, seis amigos. Vão criar esconderijo de noob até pro. Eu vou fazer esconderijo de pro, você senta no noob. Eu vou fazer esconderijo. Você é noob, você é noob. Mas vai ser aqui. Eu sou muito pro, eu sou lorado que você não quer. Você vai ver só. Eu vou vencer. Peraí, galera. A gente ainda vai separar os times. Pare de brigar. Bom, primeiro a gente tem que definir quem é que vai procurar primeiro e quem vai se esconder. Alguém aí quer procurar? Eu sou o primeiro. Eu quero. Então tá bom. Keb e K.R. São os primeiros procuradores. E a nossa turma vai se esconder. Então vocês têm aqui um ejetor. Dentro dele tem quatro blocos. De terra, de pedregulho, de ferro e de diamante. E o bloco que você tirar vai ser o baú que vocês vão ganhar pra procurar a gente, ok? Beleza, pura. Então eu já vou tirar aqui. Então pode vir bloco de diamante. Ai, eu não acredito nisso. Vem um bloco de terra. E nós, escondedores, vamos ganhar criativo. Aê, conseguimos criativo. Agora sim, vai dar pra fazer esconderijo muito pro. Então vamos lá, galera. Vamos deixar aí o time dos procuradores perdedores de lado. E fazer o nosso esconderijo. Vamos lá, galera. Isso aí. Ah, Keb, eu não acredito nisso. A gente vai ter os itens de terra pra procurar eles. Ah, mas quer saber de uma coisa? Isso não importa não, porque a gente é muito bom. Com certeza a gente vai achar eles. É, assim eu espero. Vamos descobrir o que tem dentro desse baú de terra. Ô, K.R. Os itens não parecem ser muito bons, não. É, então. Eu acho que eu retiro o que eu disse. Eu já vou me enterrar aqui na terra e pode deixar eles lá. Não, 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 não. A gente vai vencer, moço. Isso aqui é um gancho muito poderoso. Olha só, você joga ele. O que ele faz? E você consegue flutuar. Gente, isso aqui tá estranho. Eu acho que ele não é muito bom, não. É, pelo menos a gente consegue subir em lugares altos. Ó, pelo menos a gente tem um arco e flecha, ó. Muito legal. É, e uma espada que dá quatro de dano. É, a gente vai perder, você sabe. É, eu tô sabendo. Acho que a gente não deu muito sorte, não. Mas eu confio. Eu confio na gente. Tá, eu confio também. Se você falou, tá falado. A gente chegou nesse cenário, parecendo uma espécie de vila. E a gente vai ter todo esse lugar pra se esconder. Enquanto a equipe do KR vai procurar a gente. Alguém tem uma ideia pra gente trollar eles? Poderíamos fazer algumas armadilhas com TNT. Explosões. A gente podia afundar eles na lava. O que é que você acha? Ou a gente poderia fazer um chão falso em algum lugar e atrair eles. O que é que vocês acham? Eu achei perfeito. É isso aí, galera. Tá todo mundo muito bem motivado. Então a gente começa fazendo coisas com TNT. Por exemplo, vamos encher esse prédio aqui de TNT. E quando eles entrarem nesse prédio, vai explodir tudo. A gente só precisa pegar aqui dinamite. E agora eu vou dar um pouco pra vocês. Vai aí, pega dinamite, galera. Eu vou colocar em todos os lugares desse jeito aqui, ó. Enche mais, pessoal. A gente vai ter que colocar muita TNT nesse lugar. Vai ser uma baita explosão. Com esse tanto de TNT aqui, meu Deus. Vai voar tudo pelos ares. Nossa, vai ser muito divertido. E agora tudo que a gente precisa fazer é um lugar bem escondido aqui. Que na hora que eles entrem, já acionem as TNTs do chão. E o resto, vocês já sabem, vai explodir tudo. E pra enganar eles, a gente pode colocar essa placa de pressão e camuflar ela. Olha só, não dá pra ver. Quando eles entrarem aqui, já era, turma. Agora vamos pra próxima ideia, que era a ideia da Fly. A gente precisa fazer o quê, Fly? A gente pode cobrir eles de lava, fazer eles queimarem. Boa, então vamos procurar aqui mais um prédio. Acho que nesse prédio aqui, a gente pode fazer algo com lava. Então eu peguei aqui três itens que a gente vai precisar pra fazer uma trollagem com eles. Primeiro a gente vai precisar do liberador pra fazer com que a lava caia do teto. E eu vou fazer aqui um quadrado. Pessoal, alguém pode ir enchendo esses liberadores de lava, por favor? Deixa comigo. Deixa comigo. Eita, os dois? É só um, gente. Tá bom, vai, Stone. Eu deixo você, vai. Porque o outro vai ficar com a pior parte, que é de colocar os redstone lá em cima. Ah, e fazer o quê, né? E aqui eu coloquei um Command Block com o comando de lentidão. E agora é só colocar a placa de pressão. E quando eles pisarem, eles vão ficar lerdos. Então galera, não pisem mais nesse Command Block. E aqui eu coloquei um repetidor de sinal. Que ele vai repetir o sinal lá pra cima. E aqui em cima, um receptor de sinal pra ativar todas as redstones. Isso quer dizer que quando eles pisarem aqui, já era. Então galera, ninguém pisa na placa de pressão. Sai todo mundo pelo ladinho aqui com muito cuidado. Ah, não, não, não. Calma. Ai, é essa placa de pressão aqui. Ah, tô brincando com você, Cáss. Ai, quer me dar susto assim, hein? Show. Agora já foi a segunda armadilha. Antes da gente fazer a terceira armadilha, eu vi que você esqueceu o like. Por que que você esqueceu o like? Deixa o like aí, ajuda a gente, não custa nada, vai. E agora sim, vamos fazer a terceira armadilha. Galera, essa é a terceira e última. De quem a ideia agora é do pêssego. Bom, galera, como eu tinha falado com vocês, a minha ideia era a gente fazer um chão falso, né? Pra gente poder meio que atrair eles e fazer eles cair dentro de algum buraco, com espinho ou até mesmo com lava. Boa, então vamos procurar mais um lugar. A gente já tem dois prédios que a gente usou. Então que tal chegar nessa torre? Acho que essa torre aqui chama muita atenção. E logo aqui no início a gente pode fazer um mega buraco, indo lá pra baixo. Então me ajuda aí a cavar aí, galera. Boa, galera, esse buraco aqui tá excelente. Agora tudo que a gente precisa fazer é pegar alguns espinhos. E espinhos de nederita. Vou colocar lá embaixo e quando eles caírem, eles vão cair direto nesses espinhos. E agora é só colocar o chão falso com o Ghost Block. Vou colocar aí, então. Aí, beleza, tá ficando muito bom. Agora pisa aí, Storm, pra você ver uma coisa. Ai, tá tão perfeito que eu tô com muita vontade de pisar. Só pra ver se vai funcionar mesmo, mas é só pra ver, tá? Tá, pisa aí, vê se vai funcionar, Storm. Ai, meu Deus. Ui, funciona! E é isso, galera. Quando eles chegarem, eles vão simplesmente cair lá embaixo. Agora vamos se esconder. A gente precisa arrumar um lugar pra se esconder, que a gente não arrumou ainda. Que tal aqui em cima? A gente só precisa dar uma modificada nessa torre, senão eles vão conseguir achar a gente muito fácil. É mesmo, então eu vou te ajudar a preencher essa parte aqui. Vamos fazer um muro e beleza, eu acho que é isso. Agora vamos rápido. O nosso criativo vai acabar. Tá todo mundo aqui? Sim. Eu tô aqui. Sim, estamos todos. Vamos quebrar isso aqui rápido pra gente ter espaço e beleza. E já era, galera. Acabou o nosso criativo. Eles vão começar a procurar. E chegamos no lugar onde eles estão escondidos. Cab, agora é com a gente. Vamos nessa, mas por onde que a gente começa? Ah, eu não sei. Esse lugar aqui tá enorme. Galera, olha só. Eles chegaram. Eles estão ali embaixo. Já estão indo em direção ao primeiro prédio com TNT. É verdade. E eu acho que eles vão cair direitinho. Vai ser uma baita explosão. Vai todo mundo voar pelos ares. Ai, que legal, hein? Não é por nada não, Cab. Mas esse lugar aqui tá muito suspeito. Eu acho que eu vou entrar aqui pra gente conseguir procurar melhor, galera. Pois é, mas será que eles vão estar por aqui dentro de um monte de TNT? Tá, mas per... Sai daqui, KR, meu Deus. Ah, que sai daqui o quê? Xiii, rapaz. Ele capotou o coça. O que eu faço agora? Bom, o primeiro já foi. O KR caiu na nossa trollagem, gente. Um já foi então, hein? Mas ele pode voltar. Não se esqueçam disso. Ah, é verdade. Eu tava me esquecendo disso. Ô, Cab, o negócio aqui tá perigoso, hein? A gente tem que prestar mais atenção onde a gente pisa. Pois é, eu não fazia ideia que ele ia ter alguma coisa assim pra explodir. Tá, não tem problema. A gente pode entrar agora nesse prédio. Tá bem isolado de tudo que tá nesse lugar. Talvez eles possam estar escondidos por aqui. Hum, será que não mesmo? Esse prédio aqui parece ser muito... Muito fácil. É por isso mesmo. Eles podem ter se escondido aqui achando que a gente não ia procurar por ser muito fácil. Ah, é verdade. Caramba, Kairi, você é um gênio. Eu nunca ia pensar nisso. Ah, muito obrigado. Mas agora vambora entrar nesse lugar. E a gente precisa pegar eles... O que que é isso? O que que é isso, Cab? Corre daqui, corre daqui. Ai, ai. Ah, não, 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 não. É muita lava, eu não consigo sair daqui. E mais uma vez a gente conseguiu, galera. Essa ideia da lava foi perfeita também. De quem foi essa ideia, hein? É, do pêssego. Foi nada. Ah, não. A ideia foi da Fly. Ai, a gente conseguiu acabar com todo mundo. É isso aí. Agora falta só mais uma, né? Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta o esconderijo. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já deixou o like, se inscreveu no canal. Senão nada de coraçãozinho. Agora vamos ver se a gente consegue trollar eles mais uma vez. Ah, Cab, eu não acredito nisso. A gente caiu numa armadilha muito boba. Pois é, a gente foi muito enganado. Mas se eles não estão aqui nem lá, onde é que eles vão estar? Ah, eu não faço ideia. Talvez eles estejam em um lugar muito alto. Ô, Cab, olha só isso. Eles estão em cima daquela torre. Peraí, como é que a gente vai subir lá? Ah, eu não sei. A gente vai ter que entrar por baixo ou usar o nosso gancho. Verdade. Eu acabei de ver que eles sabem bastante. Ei, vocês quatro. A gente já achou vocês. Mas não tem problema. Como é que vocês vão subir aqui, né, galera? A gente tá bem protegido. É verdade. A gente não precisa subir. É só jogar assim, ó. E a gente acerta. Toma essa. Acerta eles, KR. Vamos, vamos. Ai, essa passou perto, hein. Eu acho que a flecha não tá chegando. E se a gente usar isso aqui pra mais alto, hein? Ah, seus bobões, você não consegue acertar a gente. É, parece que eles estão muito ruins de mira mesmo. Cuidado aí, viu, pêssego. Ah, eles me acertaram. Ai. Ixi, galera, já foi um. Eles conseguiram pegar o pêssego. Ai, coitado do pêssego. Tadinho dele. Boa, Keb. A gente conseguiu pegar um. Aê. Mandamos bem. Falta só mais três. Mas vocês só conseguiram um mesmo. Porque agora nós vamos ficar aqui embaixo. Não vamos mais tomar flechada, né, galera? É bom, né? Mas daí eles tomem cuidado. Ai, que medo. Eu consigo acertar vocês daqui. Quer dizer, agora eu não consigo acertar mais, né? Ô, Keb, a gente vai ter que subir. Ô, KR, mas e se eles fugirem em algum lugar? Como é que a gente vai fazer? Não tem como eles subirem, Keb. Eles estão no topo de uma torre. É só a gente entrar aqui e ir direto lá e entrar atrás deles. Galera, a gente conseguiu trollar ele de novo. Mas o pêssego foi eliminado. Mas só que o pêssego conseguiu fazer uma armadilha aqui. Ganhamos. Conseguimos eliminar eles dois. Nós ganhamos pelo pêssego, hein? E com isso, galera, nós ganhamos essa rodada boa! Mas o nosso amigo pêssego foi eliminado. Então ele não volta. O pêssego sumiu desse mundo pra sempre. Ah, coitado do pêssego. Meu Deus do céu. E a gente foi muito bem se escondendo. Eu, a Fly e o Storm. Tadinho do pêssego. Mas a gente ganhou. Agora é a minha vez. E quem quer procurar comigo? Eu, 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 eu. Então, beleza. Vamos ver o que que a gente vai tirar aqui. E é só apertar esse botão. E olha só o que eu tirei. O diamante. Então a gente tá com o baú de diamante. Ah, eu não acredito nisso pra gente ver o baú de terra. É verdade, isso é muito injusto. Ah, é sorte. Agora vocês precisam aí se esconder. Saiam daqui vocês três, porque eu vou procurar vocês daqui a pouco. Ah, você vai ver só. A gente vai te encontrar. Quer dizer... Como assim? Vocês não vão encontrar gente aqui. Eu falei errado. Não sabe nem o que tá falando. Vai logo. Então vamos ver o que tem no nosso baú. Ah, tem um tênis de corrida. Um machado supremo. E ainda tem uma arma de Wither do vazio. Será que isso é forte, Storm? Parece ser muito forte. Olha o tamanho disso aqui. Eu sei que o martelo, ele dá cinco mil de dano. Olha só isso. Muito forte. Nossa senhora. Mas também tem essa bazuca aqui, ó. Parece ser muito forte mesmo. Vamos ver. Ai, ai, ai. Ela é muito forte. É, ela é muito forte mesmo. Vamos acabar com eles rapidinho. Fora essa botinha. E olha só, eu tô muito rápido. Virei o flash. Agora é só esperar eles se esconderem e a gente vai achar. Seja onde quer que eles estejam, a gente tem a nossa bazuca sinistra pra procurar. Agora é a nossa vez de se esconder. E a gente tem essa vila pra preparar nosso esconderijo. E aí, galera. Tão prontos pra fazer os melhores esconderijos? Estamos sim. Vamos arrebentar. Ah, eu não sei não. Eu não sou muito bom nessas coisas não, viu? Ah, não se preocupe. A gente tá no criativo. Então a gente pode criar uns esconderijos muito bons. Mas e aí, K.R., você planejou alguma coisa? Bom, eu tive uma ideia sim. Nessa vila tem bastante água. Olha só o que a gente pode fazer. Me ajuda a secar esse rio aqui, gente. Por favor. É só a gente colocar um pouco de esponja e pronto. Tá assim. Prontinho. A caverna tá sem água. Agora a gente pode fazer o seguinte. O quê? O quê? Pega esse balde aqui, Fly. E pega esse balde aqui, Kevin. Oh, já sei o que você vai querer fazer. É, você entendeu, né, meu amigo? Agora a gente preenche isso aqui tudo com essa água. Isso é água falsa. Quando você encosta nela, você recebe muito dano. Isso aqui é como se fosse lava, né, também? Exatamente. Só que ao invés de queimar, você fica molhado. E recebe dando molhado. Eu acho que essa partida eles não vão ganhar, hein? A gente que vai ganhar essa partida. Eu tô acreditando muito que essa armadilha aqui vai dar certo. A nossa primeira armadilha tá quase pronta. Porque desse jeito ela não vai funcionar. A gente precisa arrumar uma coisa pra empurrar eles dentro desse rio. Olha só, tem esse ventilador aqui, ó. E pode empurrar eles muito longe. Legal esse ventilador, ele é muito forte. A gente pode colocar, talvez, na ponta dessa casa. Hum, aqui? Opa, foi um pouquinho mais pra dentro. Pra disfarçar mais esse ventilador. Eu tive uma ideia que vai complementar muito com ele. É uma ótima ideia isso, hein? Assim que eles vierem ver se a gente tá aqui dentro, eles vão ser jogados pra dentro daquele rio, é isso? É quase isso. A gente pode fazer o seguinte. Coloca vários desses ventiladores aqui dentro. E agora a gente cria aqui o bloco fantasma. Dessa forma, quando todo mundo passar aqui pela frente, o ventilador vai jogar eles aqui dentro. E aí já era. Nossa, isso é perfeito. Mas peraí, e se a gente fizer esse rio ficar um pouquinho maior? Porque senão pode correr risco deles caírem pra cá, né? Ah, é só colocar o ventilador um pouco mais fraco. Quer ver? Vai, liga aí, eu tô aqui. Eu vou ser a cobaia. Tá bom, tô ligando. Deixa eu colocar aqui. Acho que a força de 20 blocos eu acho que tá bom. Olha só, você chega aqui perto e... Ah, pera. Não tá funcionando? Será que eu não tenho que ligar de algum jeito? Eu acho que não funciona com esse bloco aqui na frente, ó. Ah, eu não acredito nisso. Ah, tá brincando. Uh, mas é uma boa ideia mesmo. Ai. É, esse negócio é bem forte. A gente só precisa agora aperfeiçoar essa armadilha. Ó, mas eu acho que eu tenho uma outra ideia. A gente pode usar esse projetor. Basicamente, o que ele faz é criar uma cópia perfeita de um bloco. A gente coloca o pedregulho aqui dentro. E olha só, ele cria esse bloco. E ele não existe. É só uma ilusão. Nossa, que legal isso aqui, hein? Isso é perfeito. Dá pra gente esconder o projetor, não é? Exatamente, meu amiguinho. A gente pode colocar, acho que aqui atrás do próprio ventilador. Boa, perfeito. Assim fica incrível. E olha só, tá me empurrando. Tá funcionando? Ah, beleza. Deu certo. Boa, K.R. Tá funcionando? Agora que todos os projetores estão prontos, quando eles passarem aqui, eles não vão entender nada. Vão ser jogados aqui na água falsa. Então agora sim, nossa primeira armadilha tá feita. Isso vai dar muito certo, hein? Vamos pegar eles. Mas e aí, galera? Algum de vocês dois tem alguma próxima ideia? Eu tenho uma ótima ideia. Tem essa mina aqui, olha. Ela é disfarçada. É uma dinamite, né? A gente coloca ela no chão. E aí, quando a pessoa passar, é... Pum! Acabou, gente. Acaba com a pessoa. O que vocês acham? Legal. Cadê? Joga pra mim, deixa eu ver. Eu não acredito que isso aí funciona, não. Então é você que vai testar, minha amiguinha. Chega aí. Vamos colocá-la bem nesse canto aqui. Vai lá, Kebi. É, então... Nossa! Fly, essa armadilha é perfeita! A gente vai acabar com eles, tadinho, do Kebi. Kebi, tá vindo? Fly, eu nunca mais duvido de você. Acho bom, né? Senão você já sabe como é que acaba, né? Desculpa. Bom, então vamos lá, galera. Me ajuda a espalhar essas minas pela vila. Bom, então já vou colocar aqui a minha primeira... Eu não acredito. Um corvo passou por cima da armadilha. Ah, seu corvo doido! Ele queria testar também, Kebi. Ele passou bem na hora que eu coloquei a armadilha. Eu não acredito nisso. Parece que fez de brincadeira com a minha cara. Vou colocar mais um pouco de mina bem aqui na frente, que a gente vai estar bem seguro e... Galera, acabou o meu criativo! Lascou. Onde é que a gente vai se esconder? Ah, eu não pensei nisso. Não deu nem tempo. A gente perdeu tempo demais só criando as armadilhas. Rápido, procuro algum esconderijo pra vocês. Eu vou me esconder nessa casa aqui, ó. Pera aí, K.R., pera aí que eu vou me esconder junto com você. Eu também, eu vou ficar aí dentro. Tá bom, vem pra cá, galera. Eu tô aqui atrás, ó. Então nós já chegamos. E nessa vila eles estão escondidos. Vamos eliminar eles, Storm! Vamos acabar com eles. Galera, toma cuidado. Não fica muito perto da janela e nem da porta, não, porque eu tô vendo que os dois já estão ali na montanha, ó. Bem ali na frente. Eu acho que é impossível eles acharem a gente. Eu acho que não, hein? Eu acho que a gente vai ganhar essa. Eu já vou ficar deitadinho aqui no meu canto, hein? E pra mostrar o quanto a gente tá forte, vamos começar usando a nossa arma do Void. Tomem essa! Parece que a gente só tem que acertar, né? Agora sim. É difícil acertar o alvo com essa arma aqui, mas ela é muito forte. É, você tem razão. Vamos procurar. E talvez eles estejam dentro dessas casas. Vocês estão por aqui? Eu tenho certeza. Pera lá. Você tá vendo o que eu tô vendo aqui, ó, Storm? Parece que tem um buraco. É, parece até que houve uma explosão por aqui. É, talvez essa casa aqui seja uma casa um pouco suspeita. Eu vou dar uma olhada. Me segue, Storm. Acho que agora... Ai, ai, tem um ventilador me empurrando. Isso aqui é água falsa! Vixe, eu acho que o meu amigo morreu. Acho melhor eu não passar por aqui. Galera, vocês viram isso? A nossa primeira armadilha funcionou! Deu certo, deu certo. Mandando bem. Aê, falei pra vocês, gente. Mas, Storm, eu tô aqui em cima. Ah, eu tô te vendo. Parece que isso aqui é muito perigoso. A gente não pode cair em mais nenhuma armadilha, senão a gente vai perder. Quer dizer, a gente ainda tem mais duas vidas, né? Então vamos lá. Ai! Agora a gente só tem uma. É, verdade. Culpa sua. É, eu tô vendo que a culpa é minha, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui são minas. E se a gente cair aqui, já era. Então toma cuidado, porque essas terras aqui... As terras estão sem grama. Elas explodem a gente. Eles são muito espertos. A gente tem que tomar muito cuidado. Cadê vocês? Oh, Storm. Olha aquela casinha ali. Parece que tem umas pessoas lá dentro diferentes. O gatinho chega, desceu. É verdade. Eles não sabem nem se esconder. Eles não sabem. Agora toma cuidado com essas coisas aqui, tá, Storm? Vamos eliminar todos eles. Ah, galera, galera. Eles estão chegando aqui na nossa casa. O que a gente vai fazer? Como é que a gente pode? Abre a porta e sai correndo. Salve-se quem puder. Ih, olha só, Storm. Eles saíram correndo. Vocês acham que vocês podem fugir? Toma essa. Que arma é essa? Ai, ai, ai. Isso aqui tá perigoso. Kevin, corre. Eu não consigo correr. Storm, olha esse gatinho aqui. Não, não, não. Me deixa em paz. Eu nunca fiz... Olha, eu tenho terra. Eu tenho terra. Toma aqui. Toma. Toma. Presente. Presente. A gente é amigo, né? A gente é amigo. Não deixa ele te enganar, Kais. Não deixa. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Eu posso tirar uma foto de vocês aqui, ó. Uma foto bonitona aqui, ó. É, que tal você tirar uma foto do meu machado? Toma essa. Boa, Kais. Agora só falta um indivíduo. Um indivíduo que usa a camisa vermelha e tem um patinho nela. Ai, não acredito. Eu perdi. Vocês nunca vão me capturar. Eu vou fugir daqui. Eu vou vencer. Você não me pega. Eu vou fugir. Ah, não. Você não vai fugir. Ai, não. Então quer dizer que eu ganhei e eu sobrevivi ao ataque deles? Ah, não acredito nisso. Bom, então parece que ninguém ganhou. Mas nós somos prisioneiros. E pra sair daqui é muito difícil. Porque quem tá nos vigiando é esse zumbi gigante com uma espada de terra na mão. E agora, Kais, o que a gente vai fazer pra eu sair daqui? Tudo que a gente precisa fazer, Kais, é derrotar aquele zumbi lá. Ah, com certeza isso vai ser muito fácil. A espada de terra é o de menos. Ele é gigante. Mas a gente vai ter que fazer o tamanho desse zumbi diminuir. E pra isso, a gente vai passar por vários desafios. Nós vamos ter que passar por desafios no Roblox. Fazer um esconderijo super secreto pra se esconder do zumbi. E no final de tudo, a gente vai ter que derrotar ele. Mas será que a gente vai conseguir fazer isso? E se você olhar direitinho, ali na frente tem algumas placas. Cada uma de uma cor com uma coisa diferente. E logo na primeira tá escrito, passar no desafio do Roblox. Então é o que a gente vai ter que fazer pra ser solto dessa prisão, Kair. Porque nada quebra essas portas e a gente tá numa prisão de bedrock. Homem, então vamos lá, meu amigo. Vamos passar nesse desafio pra gente se fugir dessa prisão. E nesse primeiro desafio, a gente teria que passar por vários obstáculos, coletando essas espécies de diamante, até chegar ao final. Só que tem um problema, né, meu amigo? Se a gente errar aqui o pulo, a gente vai acabar querendo nessa lava. E é parkour, Kais. Boa sorte. Ah, não, eu não acredito. Eu já vou coletar aqui o primeiro diamante. E ali do lado tá um de seis. Então a gente tem que coletar todos os seis, Kair. Então vamos, meu amigo. Vamos passar dessas plataformas e enxergar aqui no segundo diamante, que eu acabei de pegar. Ó, tem um barco ali que funciona na lava. Isso é bizarro. A gente pode montar nesse barco e enxergar até o final, né? Kair, eu não queria falar nada não, mas o pulo tá muito longe. Você não vai acertar. É por isso que eu não vou nem tentar. Eu acho que eu prefiro passar por essa partezinha fininha aqui, que é melhor, né? Eu também acho, mas isso aqui tá fácil demais, hein, Kair. Quem falou que isso aqui seria um problema pra mim? Eu já consegui três de seis diamantes. É, você tem razão. Tá bem facinho mesmo. Ai, ai, vamos lá, Kair, porque nesse aqui eu não vou perder nenhuma vez. Quatro diamantes de seis. É, é... Eu falei que não ia perder nenhuma vez? É, falou. E parece que dessa vez tá bem difícil. Olha só, tem que pular com muito cuidado, senão já era. Ai, eu dei esse negócio aqui de xadrez. Ah lá, ó, tá vendo? Eu já caí. E minha cabeça ficou na lava. Queimou a cabeça. Bom, mas pelo menos eu já volto aqui, né, Kair? Isso é bom. Pelo menos isso, né? Volta bem perto. E, meu Deus do céu, tem um avião caído aqui na lava. É, alguma coisa derrubou esse avião e ele tá todo quebrado. Negócio estranho, mas eu já peguei aqui o quinto diamante. Agora sim, a gente consegue subir nos barcos que tão nadando na lava, Kair. É um barco bem forte, né? Barco de madeira, aguentar ficar na lava. Bom, e aqui está o último diamante de todos. A gente conseguiu seis de seis. E aqui tá escrito, você coletou todos os diamantes. Então, nós conseguimos. E a porta da prisão se abriu, Kair. A gente conseguiu passar no primeiro desafio. Muito bom, meu amigo. Mas ainda tem a parte do zumbi. E eu acho que ele tá te seguindo. É, calma aí, seu zumbi. A gente vai conversar. Eu acho que ele não quer conversar, não, moço. Ele quer dar uma mordidinha no teu braço. Sai fora. Se ele me morder, ele vai me engolir inteiro, Kair. Vambora pra sua casa, vai. Vambora, vambora. E a primeira missão estava com a luz acesa. Isso significa que a gente conseguiu passar. Agora já temos a segunda missão. Faça um esconderijo secreto para se esconder. Bom, e o esconderijo tem que ser secreto, Kair. O que a gente vai fazer? A gente pode se esconder embaixo do tapete aqui. A gente quebra o tapete e pronto, se esconde aqui. E o esconderijo mais besta, Kair. O zumbi pode quebrar sua casa em um segundo se ele descobrir isso. Ah, então eu não sei. O que a gente pode fazer pra conseguir ficar escondido por bastante tempo? Eu tive uma ideia. Me segue, que a gente vai ter que ir lá pra minha casa. Ai, meu Deus do céu. Vamos fugir aqui, então, do zumbi. Corre. Mas antes da gente fugir do zumbi e ir pra minha casa fazer o esconderijo, eu queria saber por que você não deixou o like. Eu não acredito. Você não deixou o like. É, é só clicar aí, vai. Ajuda a gente com o like. E agora que você já ajudou, vambora, Kair. Vamos correr que o zumbi tá vindo aí. Corre. A minha casa é pra cá, Kair. Ainda bem que sua casa é do lado. É só entrar na minha casa que eu tenho as coisas perfeitas pra gente se esconder. Eu só preciso ir pra cozinha, porque aqui é o quarto. Bom, e bem nesse lugarzinho, a gente tem dois itens. Pode abrir aqui, Kair. Deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui. Pera, mapazinho, controle remoto? Esse primeiro controle vai permitir que a gente fique pequeno. É só apertar nele e a gente fica pequeno na mesma hora. Meu Deus, que legal. Você tá pequenininho. Ai, eu quero também. É só apertar o botão, Kair, e tá tudo certo. Você vai ficar pequenininho. Que legal. E, meu Deus do céu, a gente tem que pular pra subir o tapete. Ficou tudo grande. Bom, e agora eu tive uma ideia ainda melhor. Melhor do que essa? Sim, eu só preciso chegar até o meu quarto. Nossa, mas esse quarto tá muito longe. A sua casa ficou enorme. É, eu sei, Kair. A minha casa é bem grande. Principalmente porque a gente tá do tamanho de uma pulga. É, então, né? Agora a gente só precisa chegar no meu quarto. Quem é aqui, Kair? Meu Deus do céu, mas seu quarto tá muito longe. A sua casa é enorme. E a gente ficou muito pequeno. É claro, a gente tá do tamanho de uma pulga também. Mas olha só, a gente consegue entrar debaixo da cama com esse tamanho. A gente ficou muito pequenininho. Olha que legal. Eu nunca imaginei conseguir entrar embaixo da cama aqui no Minecraft. A gente pode até ter ficado pequeno, mas a missão ainda não foi concluída. Porque a gente não fez um esconderijo. E é aí que vem a parte mais importante. A gente tem que criar agora um esconderijo aqui embaixo da minha cama. É só a gente sair quebrando assim. E olha só, a gente consegue quebrar bloquinho por bloquinho desse lugar. Me diz aí, Kair, o que você achou? Eu achei demais. Isso aqui é muito legal. Acho que a gente pode quebrar desse jeito assim, ó. Mais rápido. É que eu tô fazendo uma escada, né? Não sei se você reparou. Ah, eu não sabia. Achei que você só queria cavar pra baixo. Ah, mas até que ajudou. É bom também que fica mais espaçoso pra baixo também, né? Minha cabeça tá acostando aqui nessa cama. Desse modo, a gente consegue fazer o esconderijo ainda melhor. E olha só, eu tive uma ideia. Você teve uma ideia? É, fica me zoando, fica. Você vai ver que a minha ideia é muito boa. Quando eu quebrei aqui essa parte da escada que você tá fazendo, eu ganhei um monte de bloquinho pequeno. Então, com esse bloquinho pequeno, olha só o que que eu consigo fazer. Peraí, tu não tá pensando em fechar essa cama não, tá? E eu tô, meu amigo. Assim a cama fica muito segura e super secreta. Caramba, você é um gênio, K.R. Tá vendo? Tá vendo? Eu tive uma ideia legal. Eu só acho que a gente vai ter que tirar esse tapete aqui, senão não vai dar, né? É. Mas não tem problema. A gente faz assim, ó. Tá, peça a parte daqui e eu preciso um pouquinho mais de madeira. Ah, mas é claro, eu tenho o tanto de madeira aqui que você precisar. Eu peguei muitas e muitas madeiras. Olha só isso. Meu Deus. Eu acho que isso é um pouco demais. Pronto, já consegui fazer um negócio interessante. Agora é só fazer uma portinha pra entrar embaixo da cama. Caramba. Agora sim, a gente tem o esconderijo muito camuflado. Só que só falta a outra parte da direita, né? É, eu vou fechar lá agora. É só a gente usar a mesma coisa e tiram. Fechei aqui. E olha só como que ficou essa cama toda fechada. Agora ela tá super secreta. Só tenho que terminar aqui o esconderijo porque falta um pouco de bloco ainda. Agora é só eu tirar os bloquinhos assim, desse jeito. E olha só que top, galera. A gente tem uma casa debaixo da cama. Esse é o melhor esconderijo que eu já criei na minha vida. Olha, eu tenho que concordar com você, meu amigo. Dessa vez você se superou. E depois de fazer o esconderijo, a segunda missão também acendeu a luz. Agora a gente vai ter que sobreviver a um desastre natural no Roblox. E o zumbi continua procurando a gente pela vila. Só que agora a gente tá escondido. Só que nesse exato momento surgiu um problema. O zumbi ficou furioso procurando a gente. Ah, cadê vocês? Se vocês não saírem daí de dentro, eu vou destruir todas as casas. E então ele começou a destruir todas as casas com uma espécie de dinamite. A gente vai precisar se apressar, porque senão ele vai destruir o nosso esconderijo. Vocês não podem se esconder. Eu vou sair destruindo tudo até que vocês apareçam. Meu Deus, K.R. Tá explodindo tudo. Isso é um problema muito grande. Eu acho que a próxima é a nossa casa. Meu Deus do céu. As coisas estão começando a ficar perigosas, meu amigo. Vamos logo pro desafio do Roblox. Se não, já era. Ah, e se você assistiu o vídeo até aqui, comenta gigante. A gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, viu? Vou de olho em você. E a gente já tá aqui, esperando pra sobreviver a um desastre natural no Roblox. Porque já tem um acontecendo nesse exato momento. E parece que é uma ventania, K.R. É, e parece que o negócio tá tenso lá embaixo, moço. Não sei não, mas eu acho que a galera lá vai sobreviver. E a gente já tá aqui, galera. Agora deu ruim, hein? Eu não sei qual é o desastre natural que vai acontecer, mas a gente é obrigado a sobreviver, K.R. E a gente tá num posto de gasolina. Se acontecer alguma coisa que explode, isso aqui já era. Eu acho que eu vou subir nesse lugar aqui, que é o lugar mais alto de todos. Eu acho que eu vou ficar lá dentro dessa lojinha aqui do posto. Acho que aqui vai ser mais seguro. Não, calma aí. Eu não vou subir tudo, não. Que vai que acontece alguma coisa. Tipo uma ventania que aconteceu. E aí vai derrubar isso aqui e eu vou morrer, né? É, e você vai acabar perdendo por bobeira. Então eu vou ficar aqui em cima dessa árvore por enquanto. Vou ficar aqui no meio do caminho. Se acontecer alguma coisa muito sinistra, eu subo. Se não, eu fico aqui dentro. E aí, cadê o desastre natural? Ah, tsunami, K.R. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, vem pra cá, Kai. Aqui é o lugar mais alto de todos. Eu tô chegando. Calma aí. Pera aí, já teve jeito que explodiu em cima. É, eu tô vendo isso, Kai. Eu não consigo chegar pro lado por culpa dessa pessoa. Ai, eu quase morri. Tem que tomar cuidado que tem a galerinha aqui que tá atrapalhando a entrada, ó. Eu tô conseguindo subir. Tô no ponto mais alto. Ah, não. Eu explodi. Agora o time empurrou. Não acredito, Kai. Eu tô aqui em cima e vou sobreviver ao tsunami, hein? Vai lá, Kai. O tsunami tá chegando, moço. Tá chegando. Será que deu ruim, né, Kai? A gente vai ter que sobreviver mais uma vez, porque você perdeu. Não era pra você ter perdido. Ah, mas foi sem querer. A menina me empurrou. E o tsunami tá passando e levando todo mundo e a galera tá caindo lá embaixo, explodindo. Não. Ai, ai, ai. Calma aí, calma aí. O que que tá acontecendo? Eu também não sobrevivi, Kai. Eu acho que a placa caiu. Olha só a placa desmontando lá. Parece que o Kai não foi uma boa ideia, não, hein? Oi, Kai. Tudo bom? Voltei. Opa, meu amigo. Tranquilo. A gente perdeu. Se a gente não conseguir sobreviver, a gente não vai conseguir passar a missão e o zumbi vai ficar lá no Minecraft. Ah, eu não acredito nisso. A gente vai passar com certeza. É, nesse não, né? No próximo, porque esse a gente perdeu. É, isso aí. No próximo. Foi tão difícil que só cinco pessoas conseguiram sobreviver. Esse aqui foi demais. Agora a gente vai pro próximo. Mas no próximo a gente vai conseguir sobreviver com certeza. E a gente chegou, Kai. Kai, a gente já tá no próximo mapa e parece que aquilo ali é um foguete. E eu não vou entrar nesse foguete não, meu amigo. Esse foguete parece ser perigoso. É, eu vou ficar aqui onde a maioria da turma tá indo, ó. Bem aqui, eu acho que é bem tranquilo. Eu vou subir pelas escadas, eu tô com medo. Bom, calma aí. O que que é isso, Kai? Eu não sei, mas parece que começou a ventania. Será que vai ser chuva ou alguma coisa do tipo? Galera, olha só esse tempo pra lá. As nuvens estão muito carregadas. Parece que vai chover, hein? Tá, tudo embaçado. Olha lá, o foguete. Eu falei com você, olha o foguete decolando. Meu Deus. E a galera tava em cima do foguete e alguns caíram, hein? Eu acho que esse negócio do foguete deu muito ruim. Pera, uma nevasca? Onde é que eu vou me abrigar da nevasca? A gente tem que encontrar um lugar quente. Acho que o único lugar que tinha pra ficar da parte de dentro era o foguete. Ah, não? A gente vai perder, Kai. Aqui, meu amigo, chega aqui. Onde o foguete tá, viu? Eu acho que tem um lugar pra ficar. Você tá falando sério? Então deixa eu descer aqui. Na verdade... Eu tô quase morrendo. Na verdade, não tô, não. Porque eu tô tomando dano aqui. E tá caindo tudo. Ai, Kai, o que que a gente faz? Eu achei um lugar. O lugar onde não pega a nevasca? Aonde? Pelo amor de Deus. Me ajude, eu tô com metade da vida. É só você vir aqui. Vem aqui, ó. Eu tô aqui, Kai. É aqui, vem rápido. Aqui, opa. Meu Deus do céu. Eu tô com pouquinha vida. Obrigado. Me salvou. Tamo junto. Agora isso só não pode quebrar, né? E cair em cima da gente. É, e não é por nada, não. Mas a ferragem já tá toda congelada. É, eu sei, Kai. Eu sei. Mas a gente tem que ter esperança que aqui não vai acontecer nada. Ai, ai. Calma aí, calma aí. Tá acontecendo, Kai. Tá quebrando tudo. Pera aí, torre volta pro lugar. Eu não acredito, Kai. Agora é o nosso fim. Desmontou tudo. A gente vai perder. Ai, eu não tô conseguindo me salvar. Eu tenho que achar um lugar onde não fica muito gelo. Mas tá impossível. Pera aí, Kai. Eu acho que eu achei. Vem aqui onde eu tô. Na verdade, deixa pra lá. Não vem não, porque desmoronou tudo já. Eu achei. Ai, eu achei mais ou menos. A gente sobreviveu. Meu Deus do céu. A gente sobreviveu. Não acredito nisso. Olha a minha vida. Caramba, eu e o Kai conseguimos, galera. Fera, nós somos muito fera. Agora vamos lá pro Minecraft, que eu acho que a gente vai conseguir derrotar esse zumbi agora mesmo. E a gente conseguiu. Sobrevivemos a um desastre natural no Roblox. Por isso a luz acendeu. E o zumbi, que era gigante, diminuiu, porque a gente conseguiu passar dos desafios. Agora ficou muito mais fácil derrotar ele. E agora, Kai, a gente consegue destruir esse zumbi muito fácil. Você tem razão, amigo, já que agora ele tá pequenininho. Eu vou voltar ao meu tamanho normal, porque assim vai ficar mais fácil pra gente derrotar ele. Cadê o zumbi? Pera aí. Ai, meu Deus do céu, Kai. Eu acho que ele ainda tá forte, cara. Olha só o tamanho do dinamite que ele tá atacando. Ah, mas pelo menos ele não consegue me acertar. Olha só isso. Eu consigo chegar perto dele, aí batendo ele dessa forma e a gente derrota ele. É muito, muito fácil, viu? É por isso que eu vou meter pra pé daqui. Eu só vi você voando, moço. Bom, mas ele ainda não me derrotou. Socorro! Ele vai me derrotar, Kai. Me ajuda. Corre, meu amigo. Corre. Sai daí. Eu tô tentando, mas ele tá me acertando. Eu só vejo dinamite voando. Credo, que negócio bizarro. Ah, tá bom. A gente tem que armar um plano B, Kai. A gente precisa ficar forte. Porque a última missão é essa. Derrote o zumbi. Ah, eu tenho uma ideia, Kai. Chega aí. Vem aqui. Ah, tô chegando aí. Aqui na minha casa eu tenho uma ferramenta que pode ajudar a gente. Que tipo de ferramenta é essa? Uma picareta muito poderosa e muito forte. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada nisso. Uma picareta de diamante. Com fortuna. Um milhão. Kai, por que você pegou esse negócio? Eu só tava lendo. Essa aqui é a minha, você ficou com a outra. Ah, por que você não me dá essa aí, hein? É porque eu peguei a primeira, você deu uma hora. Ah, então tá bom. Então eu vou dar uma dormida aqui. Você vai lá pegar diamantes pra gente. Eu não, eu vou dormir aqui na cozinha, então. Ô, Kai, larga de ser preguiçoso. Você tem que vir comigo. Eu vou quebrar todas as canas. Você tem que dormir no chão, se você quiser. Ah, eu só queria ver essa picareta aí, né? Você queria ver? Pronto, aqui. Você pode olhar assim, ó, bem bonitona. Na minha mão, queria ver na minha mão. Ai, meu Deus. Tá bom, olha na tua mão aí, ó. Você pode dormir, tá? É, tá bom, então. Vou ficar aqui e vou dormir. Não, pera, você não pode dormir. Pega a outra picareta e me ajuda, por favor. Eu vou pegar a outra picareta, mas eu não vou te ajudar, não. Ah, me ajuda aí, cara. Vem, mas se eu pegar o diamante, ele vai acabar sumindo. Já que essa picareta tem um milhão de fortuna. Não, mas aí você acha um diamante e aí me fala. Achei um diamante. Aí eu vou lá e pego, entendeu? Acho que eu entendi. Mas por que você não deixa eu pegar o diamante? Já que a picareta é minha. É, você pode pegar, só que você não vai conseguir nada porque você tá com a picareta ruim. Não tem vergonha, eu tô falando da picareta boa. Ah, é porque ela tá comigo. É, e você me devolve. Ah, não vai dar, cara. É que agora eu tô usando ela. Tá bom, Cássio, tá bom. Você tem um bom argumento. A gente tá cavando pra baixo. Daqui a pouco a gente vai cair na lava, isso sim. Ai, meu Deus do céu. Quase machucou meu pé aqui, ó. Bom, mas pelo menos a gente já tá na cavada do diamante. Vai, vamos cavar pra frente aí pra ver se a gente acha um diamante ou então uma caverna. Tá bom, vamos sim, moço. Ô, Cássio. O que que houve? Volta aqui. Hã? Olha pra cima. Ah, mentira. Mentira que tem diamante aqui. A gente passou do lado de um diamante. Então vamos ver se essa picareta com o Fortuna 1 milhão resolve o nosso problema aí. É, não resolveu não, Caio. O que que aconteceu? Caiu pouco o diamante? É, caiu bem pouquinho. Olha só, um pack, dois packs e 51. Só isso. Ô, Cássio, a gente só precisa fazer uma armadura e uma espada. Será que você acha que isso aqui é pouco? É, é, é. Você tem razão. E eu ainda posso pegar mais porque tem mais diamantes aqui. Você queria o quê? Você queria ficar milionário de diamante, é isso? É, eu queria. Se a Fortuna é 1 milhão, eu tinha que ter 1 milhão de diamantes. Tá, depois você fica milionário de diamante. Vamos lá derrotar esse zumbi logo. É, vamos lá, Caio. Eu vou subir aqui. Pera, você colocou pedra na minha cara. Calma aí. É, desculpa, viu? Ô, Cássio, eu não acredito que você tá fazendo isso. Você tá me tapando aqui embaixo. Ué, mas como é que eu vou subir, Caio? Faz outro buraco. É, porque agora já foi. Eu já tô aqui em cima. Olha que garotinho sem vergonha. Ele cata minha picareta. Fica colocando pedra na minha cara. Foi mal. Você me paga, você vai ver só. Quanto você quer? Eu tenho um monte de diamante aqui. Eu posso te pagar quantos diamantes você quiser. Eu não quero diamante, não. Ó, então vamos derrotar esse zumbi logo. É só a gente fazer uma armadura, uma espada e a gente fica de boa. E finalmente conclui todos os desafios que precisamos. E eu já tô aqui, né? Porque o Caio tá um pouquinho enrolado lá. Porque alguém prendeu ele e eu nem sei quem fui. Eu não sou tão enrolado como tá caindo areia na minha cabeça. Eu vou morrer sufocado. Esqueci de avisar que eu coloquei areia no caminho. Foi mal. Ah, eu não acredito nisso. Eu sou sem vergonha. Você só tá me atrapalhando. Ai, mas que coisa. Como eu sou atrapalhado, viu? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Ô, Caio, eu acho que o zumbi tá por aqui. Ele tá me tacando as coisas e eu não consigo ver. Se vira. Ué, mas aonde tá o zumbi? Eu acho que ele sumiu. Como assim o zumbi sumiu? Eu ouvi ele tacando dinamite aqui agora há pouco. Pois é, eu também vi. Mas ele não tá mais aqui. Ah, achei, achei. Ele tá aqui, ele tá aqui. Pera aí, calma aí, calma aí. Eu achei o zumbi, ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Ele tacou a dinamite aqui. Ô, Caio, parece que o zumbi te explodiu. É, parece que sim, né? Fazer o quê? Agora, Vessi, me ajuda. Ele tá correndo atrás de mim. Aí, eu preciso fazer minha armadura. Onde é que você fez a crafting table? Não tem madeira. É, então, Caio. Eu acho que ele já destruiu a crafting table. Ah, não tem problema, não. Vou fazer uma pra mim aqui, então. Tá, eu vou te ajudar a observar aí como é que tá as coisas. É, vai me ajudar, né? Me atrapalhou pra caramba pra poder subir. Agora você quer me ajudar. É, pra isso que serve os amigos, pra ajudar, né? Me ajudar, Caio. Eu acho que até agora você só tá me atrapalhando. Se você quiser, eu te dou um pouco de diamante aqui, ó. Toma, diamante. Não, Caio, espera aí. Você vai encher meu inventário de diamante. Não vou conseguir fazer os itens que eu preciso. E aí, tá pronto? A gente já pode enfrentar ele? Agora sim. Podemos enfrentar ele, moço. Vambora. Beleza, eu tomo umas sementes aqui pra você. Mas eu não quero isso. Pra que eu vou querer semente? Ah, sei lá. Eu só tava incomodando aqui no meu inventário. Mas, olha lá, o zumbi sumiu de novo. Ele virou um tatu. Ele tá cavando buraco. A gente vai ter que achar ele. Aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, aqui, ó. E agora sim, galera. Cada um vai pra um lado dele. E aí, a gente bate nele. Ai, K.R., ele é forte. É claro que ele é forte. Olha o tamanho do dinamite que ele taca na gente. Ele diminuiu. Mas a dinamite não diminuiu nem um pouco. É, mas a dinamite não tá dando dano na gente. A gente tá forte. É, tá dando um pouco de dano, sim. Se ele acertar muitas vezes, a gente vai acabar morrendo. É, e eu acho que a armadura vai acabar quebrando também. Querendo ou não, a explosão é muito forte. Ai, ele não deixou chegar perto dele. Ele ficou me jogando longe. Ele me tacou lá longe. Quase me jogou lá na fonte. Vai, mais um pouquinho. A gente consegue derrotar ele, K.R. Ele tá preso aqui, K.R. Agora é nossa chance. Volacaz, volacaz. A gente consegue tomar essa, seu zumbi esquisito. É, eu não consigo chegar perto dele direito. E pronto, derrotamos. Muito bom, conseguimos. E olha só, a última luzinha. Derrote o zumbi, acendeu. Nós somos muito fortes. E se você gostou, assiste esse próximo vídeo aí. Aposto que nesse vídeo você também vai dar muita risada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.